Bom dia galera! Beleza então? É galera, estamos aí mais uma vez nesse domingo maravilhoso, domingo de paz, de amor e de alegria né? De saúde, Deus abençoe todos vocês aí que vão assistir esse vídeo desse domingo maravilhoso, tá que é isso? Aproveitar logo a hora de manhãzinha fazer logo esse episódio pra vocês aí né? Estamos ainda ali no Mercadinho né? Hoje, roga no viagem, preparando daqui a pouco a igreja né? A escola bíblica dominical, a maior escola do mundo que a gente aprende de Deus, amém? Então neste momento estamos aqui na rua Alagoas, pegando a rua Sergipe, indo pra, passando da avenida São Paulo, pegando a grande avenida Maranhão, ok? Estamos aqui na plena avenida São Paulo Estamos ali na pracinha da Maranhão Vamos ali na pracinha da Maranhão galera! Que é um depósito de bebida Mercadinho aqui É, meus queridos, vamos dar graças a Deus Por mais um dia maravilhoso Na presença do Senhor Como eu falei, na escola bíblica Dominical, às nove horas De noite curta Da família Amém Então quando a gente não viaja Quando eu não viaja, nós estamos aí Na casa do Senhor Pra fazer a obra dele com alegria Porque depende tudo dele, meus irmãos Mas não faz nada pra homem Faz pra Deus, pra Jesus E foi ele que sofreu lá na cruz Por mim e por você que vai assistir esse vídeo Dando glória e aleluia Por isso que eu resolvi gravar ele assim Ficou bem informado pra vocês aí Que nosso Deus é grande É misericordioso Então meus queridos A gente tem que dar graça por tudo Pelo nosso Deus Porque o nosso Deus não falha Ele nunca perdeu uma batalha Ele não há de perder E o homem O homem falha toda hora Promete no culto Mas o nosso Deus não Quando ele promete Ele cumpre Então vamos glorificar O nome do Criador Dos céus e da terra Não há outro Como ele Ninguém faz essa maravilha Que ele fez Estamos aí desfrutando Do bom E do melhor Estamos aqui na Avenida São Paulo Falando do amor de Deus Porque na palavra do Senhor diz Vinde a mim Todos que está cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que são ansios e humildes de coração E encontrarei descansos Para vossas almas Porque o meu jugo é suave E meu fardo é leve Então meus queridos Estamos aqui no mercadinho Então nós temos que aprender Do nosso Deus Ele é que nos ensina E nos protege E nos livra de todos Amém meus queridos Beleza então galera Fizemos umas compras né Aqui no mercadinho São ajuda E agora vamos Embora né Mercadinho São ajuda Para Deus Vamos aqui meus queridos e amados irmãos Pegar aqui a Avenida Fazer o retorno lá na frente né E sempre falando Porque se não fosse o Senhor Que estivesse ao nosso lado Ora diga a Israel Eu disse meus queridos Eu disse meus queridos Nós temos que confiar no Deus Todo poderoso Já quero mandar um forte abraço Para o irmão David Lá no estado do Pernambuco E um bom domingo Ao Senhor e toda a sua família Meu irmão Deus abençoe E a paz do Senhor Jesus né Vamos aí Escola Bíblica Dominical Hoje de manhã De tarde Culto né De noite Às 18 horas A palavra do Senhor Diz lá no Salmo 37 versículo 5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Salmo 119 versículo 105 Que diz assim Lâmpada para o meu pé A tua palavra Luz para o meu caminho Para o meu e para o teu caminho Quem vai assistir esse vídeo Você que está aí do outro lado Vai assistir esse vídeo Dando glória e aleluia Fazendo menção da palavra de Deus Porque na palavra de Deus Está no Salmo 23 versículo 6 Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Glória a Jesus Bendito seja o nome Do nosso Deus Todo poderoso Do Senhor dos exércitos Que no Salmo 23 É que diz assim também O Senhor é meu pastor E nada me faltará Nós temos ele como nosso pastor E nada vai faltar Ele Onde faltar Na minha Na tua vida Ele vai Sofrer Porque aquilo Que nós Podemos fazer Nosso Deus Pode Ele age Salmo 7 25 Que diz Os que confiam No Senhor Serão como Monte de Sião Que não se abala Mas permanece Para sempre Aleluia Então nós confiamos Nosso Deus Que é grande Ele é quem cura E quem salva E quem batiza E que leva para o céu Vamos crer nesse Deus Ele disse Eu sou o Senhor E sem mim Não há Salvador Sem ele não há Salvador Não Porque só ele É quem está no comando De todas as coisas Glórias a Deus Estão aqui na Rua Bahia Beleza então Meus queridos E amados irmãos Deus abençoe a todos Forte abraço Para toda a galera De Corte de pedra Na Bahia Meu amigo Maguila Forte abraço Para o conjunto Jardim Lá de socorro Que eu tenho escrito lá Um forte abraço Amigão Beleza Valeu Forte abraço Para toda a galera De Uauá No estado Da Bahia Quero mandar um forte abraço Para meu amigo Joivan Pé de breque Dois viajantes Na estrada Forte abraço Quero mandar um forte abraço Para meu amigo Gustavo Lá no estado De Alagoa Na cidade De São Miguel Dos Campos A Lagoa Toda a galera Inscrito no canal Um forte abraço Deus abençoe a todos Em nome santo Do Senhor Jesus Amém Glórias a Deus Tapo practitioner Tchau Tchau